Meu amor Esta é a última carta que eu escrevo Já não tenho mais esperanças de tê-la outra vez Por isso, esta carta é de adeus É de despedida Comigo Ficam as lembranças do que fomos um dia Aquela nossa primeira noite A nossa música O nosso primeiro beijo Aquele abraço apertado Mas o que importa tudo isso hoje? Se o nosso amor está desfeito Se tudo está acabado E não por mim Por você Cada um segue um caminho agora Eu compreendi Você não me quer mais Você não me ama mais Tudo que eu podia fazer Eu fiz Comigo agora Só a saudade Uma grande saudade E doces recordações Lembranças daqueles momentos Que pra mim São inesquecíveis Mas confesso No fundo No fundo Eu tenho um sonho Quem sabe Você ao ler esta carta Até resolva voltar E se você voltar Eu serei a pessoa mais feliz do mundo Porque eu te amo E te amo muito E te amo demais Saudade Quanta saudade E você Meu amor Saudade Que saudade Que saudade De você